Domingos, a gente sabe que tem um custo grande para o Tesouro, muita gente viu como uma medida eleitoreira. Guilherme Boulos tem ali uma solução semelhante para também fazer tarifa zero. Você é a favor da iniciativa privada, preocupado com o custo fiscal? Eu sou a favor do povo. Iniciativa privada... Como que você vai fazer com a tarifa zero do ônibus? Então... Você vai manter, vai revogar? Mas qual que é o benefício? Vou perguntar para o povo, vocês estão gostando disso? O povo não quer ficar rodando na cidade no final de semana, eu imagino. A pessoa quer descansar. É plebiscito? Claro, tudo é perguntando para eles, a gente pode criar tanto... Mas a Câmara dos Vereadores é para isso também, são representantes do povo, né? Ótimo, eles... Então, eu também sou representante do povo. A partir do momento, mesmo não tendo um cargo público, se eu quiser falar pelo povo, eu junto um povo e falo por eles. Agora, vocês não estão sabendo que nós vamos fazer em 2025, eu já fui em Balneário para pegar isso e estou em contato com a empresa suíça para conseguir trazer isso para cá. O que é que é? Nós vamos fazer um cinturão interligando as comunidades, nós vamos transformar as comunidades em polos turísticos e gastronômicos, as principais, cada povo ali tem uma história. Aí nós vamos colocar um teleférico rasgando o céu de São Paulo. Por que nós vamos fazer isso? Ao invés de só preocupar com tarifa de ônibus, nós vamos colocar esse teleférico, que esse é meu desejo, não vai ser com dinheiro público, vai ser parceria público-privada, para os moradores vai ser gratuito e para quem for de fora, qualquer pessoa de fora da cidade de São Paulo, essas pessoas vão pagar e nós vamos criar um turismo. Sabe por que vai ter turismo nas favelas de São Paulo? Porque a favela de São Paulo é mais segura do que o centro de São Paulo. Você acredita, Raquel, que eu ando na favela, eu fico em paz. É claro que eu estou andando com os meus seguranças, mas só o líder comunitário fala assim, fique tranquilo. Mas qual a sua posição sobre a tarifa zero? Você vai manter ou revogar? Imagina eu falar que vou manter ou revogar, eu vou perguntar para as pessoas, se é um direito adquirido e está tudo certo, ah, mas isso custa tantos milhões, mas isso é benefício para o povo, o povo gosta disso? Que mantenha, não está faltando dinheiro.